Olá meus queridos telespectadores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Pig e hoje eu estou aqui com um novo jogo que tá aí com o modo de demonstração na Steam gratuito. Até que lance o modo completo que tá previsto pra ser lançado por agora, no terceiro semestre de 2024. Eu já tinha visto alguns youtubers que trouxeram esse conteúdo, esse jogo, pro canal deles e eu achei muito interessante, cara. É muito bonitinho o layout, o design das casinhas, dos castelinhos, de como que você mexe. Eu vi um vídeo assim bem rápido de outro produtor e achei muito interessante e quis trazer aqui pra vocês. Pra vocês verem como que tá já o modo de demonstração, já tá bem legal. E eu estou realmente ansioso pro lançamento desse jogo, cara. Porque o jogo completo vai ter várias opções diferentes de visuais legais. É um jogo de visual, cara. É só de visual. Quando a gente começa aqui um novo jogo, ele... Pelo menos quando eu entrei a primeira vez, ele explica, né? Que você não precisa gerenciar nada, não precisa... Não tem batalha, não tem nada. É só criação de cenário. E pra mim, que gosto disso, é ótimo, né? Eu sou apaixonado com criação de cenário. E antes da gente começar, cara, não se esqueçam. Like dado é canal abençoado. Então vamos abençoar aí o canal do Pig. Pra eu poder continuar trazendo mais conteúdo aí pra vocês e continuar fazendo o que eu gosto. Beleza? Eu agradeço desde já aí a contribuição de vocês com like, com comentários e também a inscrição aí no canal. Ó, eu abri o jogo, mas eu não joguei ainda. Eu só abri mesmo e puxei aqui meio metro de terra pra cima e parei. Porque eu falei, não, eu vou gravar um vídeo e vai ser legal a gente ver juntos. Mas eu já vi algumas coisas. E quando a gente clica em novo jogo, ele te dá a opção aqui de tempo, olha. Dá tipo, que tipo de cenário que você vai querer. Se é no verão, se é no outono, se é no florido, que seria a primavera. Antiguidade, que deve ter uma pegada aí mais medieval. E o inverno, né? Na verdade, todos são meio medievais, né? Esse é a antiguidade aqui, eu não sei se eu entendi. Eu acho que são ruínas, né? Construir ruínas. Mas é bem legal. Mas a única opção que tem aqui disponível é a verão. Porque é o jogo, o modo demonstração. Por isso que a gente não tem aqui outras opções. Então vamos aqui no verão. E aí ele já abre aqui um mapinha com um cenário já, né? Pronto pra gente. Olha que legal. E é um jogo muito interativo, assim. As ferramentas aqui, pelo que eu vi, elas se interagem. Então se você faz um caminho, aqui você pode escolher a largura do caminho. Se você passa um caminho aqui na parede, ela abre uma porta. É muito interessante, cara. Muito interessante. Olha que legal. E a gente tem algumas opções aqui. Por enquanto, no modo demonstração, a gente só pode construir dentro deste círculo. Aqui. Então a gente vai ficar... A gente vai ficar contente aqui com esse círculo. Não tem o que fazer. Beleza? Eu vou remover tudo, né? Pra gente poder... Pera aí. A gente clica aqui na borrachinha e escolhe, ó. Ah, essa aqui acho que demole tudo. Não. Ela demole paredes. Aí aqui a gente escolhe o que a gente quer demolir. Os caminhos. E aqui a gente pode mexer com a terra. Pra deixar ela achatada. Ai, que legal. Tem umas ovelhinhas. Você já viram aqui? Se você passa a mão nelas, elas ficam felizes. Olha que coisa mais fofa. Ai, meu Deus. Aí se você ergue... Olha lá ela flutuando, cara. E aí se você abaixa rápido, ela vai e abre o guarda-chuva. Cara, que coisa mais fofa. É muito peculiar esse jogo. Eu adorei. E aí a gente vai fazer aqui... Construir alguma coisa. Eu não vou fazer edição nesse vídeo. Eu vou deixar ele do jeito que ele ficar. Eu não vou colocar corte, fazer corte. Nem nada demais. Eu quero fazer só um teste mesmo. Se vocês vão gostar desse conteúdo. Se vocês vão gostar desse jogo. E pra ver como é que vai ser o desempenho do vídeo. Porque vai que eu consiga pegar esse jogo aí quando ele lançar. Pra gente poder fazer coisas legais aqui com ele. Beleza? Então vamos lá. Eu vou começar aqui a construir. Se eu ficar mais caladinho. Vocês vão reparar que eu fico... Eu vou até colocar aqui... Opa! Uma musiquinha pra gente... Deixar a musiquinha mais alta. Porque aí a gente não fica tão chato, né? Enquanto eu estiver aqui fazendo caladinho. Não fica só o silêncio. Então vamos continuar. Vamos lá. Eu vou tentar construir alguma coisa aleatória, amigos. Porque é a primeira vez que eu estou aqui mexendo no jogo, né? Não tenho muita noção. Mas eu vou tentar fazer um castelinho aqui no morro. É um morro mais alto. E ele descendo aqui. O bom é que vai interagindo, ó. Pode virar aqui com o mouse. 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 Está muito estranho. Não está tocando uma música, né? Aqui no menu está tocando uma. E no jogo não está tocando nenhuma. Tudo bem Agora começou a tocar Bom, aqui tem um... A gente pode escolher o que a gente quer fazer, né? Aqui são torres, aqui são Casinhas quadradas Que bonitinho, cara Olha esse gráfico Meio realista Meio desenho animado E é bem simples Sabe, olha Não tem nada de mais, assim As flores são quadradinhas Mas ao mesmo tempo é tudo muito realista, né? Quando você clica aqui no telhado Você pode abaixar E subir Minha ferramenta é avançada aqui Ah, beleza Era isso que eu queria É, não tem como pôr porta Cara, ele já coloca algumas coisas aqui em volta À medida que a gente vai construindo Onde que ficam as portas? É, não tem nada de mais Mas... É, não tem nada de mais É, não tem nada de mais É, não tem nada de mais E aí eu queria colocar uma porta aqui e eu não posso remover essas plantinhas que brotam automáticos Esse aqui é muro. Cara, eu acho que não vai ter porta mesmo, não. Ou só janelas. Você pode fazer duas janelinhas juntas. Que legal, cara. Tá vendo que as próprias ferramentas se interagem, então elas geram coisas sozinhas, né? À medida que você vai construindo. Música 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 Opa! 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 Tem como pôr a janela no telhado ... ... ... ... ... ... ... Ah, gente, a porta faz é com caminho, né? Tinha esquecido desse detalhe. Ah, que legal! Ele faz um arco. Oxe, precisava desfazer tudo isso? Acho que se você segura o mouse, ele vai desfazer tudo o que você fez enquanto você estava com o mouse segurando o mouse. Mas o mouse segurado. Olha que legal, cara. Ah, descobrimos como que faz as portinhas. Ah, descobrimos como que faz as portinhas. Vamos ver as cores. Legal. Tem como escolher... Mas e aí, tem como eu escolher a cor? Acho que não tem como escolher a cor, né? Acho que vou deixar assim mesmo. Sem mudar a cor, né? Porque acho que aqui no modo de demonstração não tem como você alterar a cor igual eu vi o carinha fazendo lá no vídeo dele. Talvez ele estava com a versão teste que a empresa mandou para ele. Não sei. Mas, aparentemente, a gente já fez... Ah, dá para fazer os muros, né? Deixa eu ver aqui. Que loucura a ferramenta. Que doideira, cara. Que doideira, cara. Que doideira, cara. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca. E o que seriam essas opções? Ah, e a câmera do alto e a câmera... Meu Deus do céu! Olha que coisa mais linda! Ah, meu Deus. Esse aqui é o ângulo de visão? Isso aqui é? É o brilho, se não me engano. E aqui é... O que seria? Não entendi. Cara, que legal! Muito bom. Muito bom. Olha isso. Tentando tirar um print bem legal. Vamos colocar na câmera de voo. Vamos colocar na câmera de voo. Cara, que coisa mais linda. Eu quero muito esse jogo! Meu Deus! É literalmente um diorama, né? Olha a noite. As janelinhas podiam acender também, né? Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Bom... O jogo... A demonstração é isso, né? Deve ter bastante coisa pra vir aí com o lançamento completo do jogo. E aqui? Ah, eu consigo abrir a pasta. Ele já abre a pasta pra mim com os prints que a gente tirou. Cara, incrível! Incrível! Eu fiquei apaixonado com isso aqui. Meu Deus! Que coisa relaxante! Às vezes você não tem nada pra fazer. Não tem um jogo que você tá querendo jogar. Tá estressado. Você abre isso aqui e você se acaba, cara. Olha que coisa mais linda. Ficou lindo. Vamos fechar aqui? E vamos... Fazer um carinho aqui nas ovelhinhas. Despedir das nossas amigas. Tchau, amiguinhas. Ovelhinhas. Espero que vocês gostem aí da... Da casinha do... Do seu novo lar, né? Que eu construí aqui pra vocês. E eu espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo. Vocês tenham gostado desse jogo, cara. Porque eu provavelmente vou trazer conteúdo desse jogo aí. Então eu preciso que vocês gostem. Pra eu poder trazer o conteúdo. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado por quem assistiu até o final. Agradeço demais a força que vocês me dão. E é claro, a gente tem que dar aquele abraço apertadíssimo aos membros do canal. Meus queridíssimos... Meus queridíssimos... Meus queridíssimos... Meus queridíssimos... Meus queridíssimos...